Música Estamos de volta com o programa da Comunidade Vamos lá minha gente, tem resultado de promoção Lembra a promoção que a gente lançou no Facebook Lá do Em Tempo Oficial Era uma foto, essa aqui olha Você tinha que mandar uma foto da sua mãe Responder a pergunta Por que o colo da mãe é o melhor lugar no mundo A foto ganhadora e a frase mais criativa Iam levar para a mamãe Uma super arrumada ali Uma tapa no visual na caroba Ia ganhar Reverso 92 E vai vir aqui comigo no programa na sexta-feira Levar aqui o programa todo junto comigo E a vencedora Coloca a foto da Maria Bernadette aí É a Maria Bernadette Silva Costa Bairro da União O filho dela é esse aí Olha o Romulo, a filhão Ganhou aí a promoção Com a frase, deu a frase direita? Vai entrar em contato Romulo fica ligado aí Que a produção vai entrar em contato Olha a frase dele Bom dia Márcia Minha mãe é tudo que poderia ter acontecido na minha vida E outra Colo de mãe Não existe um lugar para se sentir mais seguro Essa é a frase do Romulo Tá aí a mãe que é a Bernadette Ganhadora e sexta-feira Tá aqui comigo, viu Bernadette? Vai ser um orgulho te receber aqui, viu? Grande prazer 12h29 Agora é a hora do agora Agora premiado no ar E a gente vai lá pra Betânia E a gente vai lá pra Betânia Não diga alô Diga bolo da vovó Tereza Atenção Betânia Alô Alô Ele tá com a boa Tereza Ganhou Quem tá falando aí na Betânia? Quem tá falando? É a Valdilene Valdilene Tudo bom, Valdilene? Quem tá contigo em casa, Valdilene? Quem tá em casa contigo? Quem tá em casa contigo aí, Valdilene? Oi, Valdilene Delay É Delay Fala com a produção, Valdilene Você que tem do outro lado Estamos encerrando mais essa edição do nosso programa da Comunidade Mas amanhã tem mais Um grande beijo pra você que ficou comigo aqui nesse tempo todo Aqui acompanhando as notícias Obrigada, gente Até amanhã